... O que eu tenho tido com a gente que pode morrer é o que eu tenho que explicar para a minha vida, e eu fico dado. Eu sou eu, já não tenho nada a ver, mas tem que ficar dado. Eu quero te falar com o meu, eu queria fazer a minha intercossessão, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu tenho confiança, é a palavra forte, é a palavra forte. E forte, é forte, é forte, é forte, é forte, é forte, é forte. Muito obrigado.